O Brasil e Santa Catarina estamos consternados com este episódio ocorrido com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelini. Acho que nós temos que, ao mesmo tempo, que abraçar com ternura e solidariedade a sua família, refletir sobre este momento. A presunção da inocência, que agasalha um princípio fundamental do Estado de Direito, está sendo interrompido no nosso país. O Brasil se permitiu fazer execrações públicas, condenar pessoas na mídia, prender através de decisões de exceção do judiciário, sem que haja o devido processo legal. Nós não podemos continuar com um país que não permita aos seus cidadãos os direitos elementares construídos ao longo da história da humanidade para que nós possamos ter justiça. A justiça no Brasil precisa ser debatida para que acontecimentos trágicos como este ocorrido com o reitor da UFSC não se repitam mais. Portanto, este episódio merece uma profunda reflexão de todos nós.